Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Aqui quem fala é o Edu. E aí? Sejam bem-vindos a mais um vlog meu. Dessa vez aqui eu vou falar sobre o meião canguru e vou passar algumas dicas de como você pode estar firmando ou prendendo melhor a sua caneleira, né? Todos os métodos aí que eu encontrei e ideias também que vocês podem estar adaptando ou fazendo pra prender a caneleira na tua perna, tá? Essa ideia que eu tive aqui veio porque simplesmente eu acabei encontrando um meião da Penalty, tá? Que ele é um meião chamado Canguru S11 Pro. Vou mostrar pra vocês aqui a tela do computador, tá? É esse meião aqui, ó. O que que acontece? Esse meião, vocês podem perceber ali, que ele vai ter uma parte aqui por dentro do meião aonde você consegue colocar a caneleira, tá? Tem vários modelos desse meião aqui na internet e ele é considerado um meião bem bom, assim, pra você estar colocando a caneleira pela parte de dentro. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aqui na imagem, tá? Eu tô sem o ângulo da câmera aqui mais ou menos. Mas vocês veem que ele tem uma linha aqui. Só que essa linha de apoio do meião começa muito pra cima da canela. O que pra mim, assim, talvez fique ruim. Assim que eu comprar o meião, eu vou ter que fazer uma... recosturar, né, essa parte, tá? É... De contrapartida, galera, o que que acontece? É... Existem alguns métodos, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou abaixar um pouco aqui a câmera e vou mostrar aqui pra vocês meu meião, né? O que que acontece? É... Existem algumas caneleiras, tá? Que... Geralmente, é o ideal pra esse meião que é esse tipo aqui de caneleira, tá? Aonde você vai colocar ela aqui e vai calçar o meião, certo? Só que o que que ocorre nesse tipo de caneleira? É... Aquele meião ali, ele vai ficar mais ou menos aqui, pelo que eu entendi do site, entendeu? Eu, geralmente, uso aqui, ó. O que que eu faço com meu pé? Eu coloco aqui e eu deixo mais ou menos os dois dedos aqui, quando eu tô com o pé levantado, e eu calço a caneleira e calço o meião. Só que a caneleira, ela fica andando, tá? Então, pra ela não ficar se mexendo, geralmente, é... Algumas caneleiras vêm com essa fita elástica, tá? Mas, mesmo assim, às vezes, elas ainda continuam andando dentro da meia, né? Existe outro formato de caneleira, que é uma caneleira que ela tem uma semi-tornozeleira, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Essa daqui é uma caneleira da ombro, né? Ela tem aproximadamente 19 centímetros de altura, tá? Ela é tamanho único e ela serve pra não fugir do pé. Mas essa daqui também, quando eu levantava aqui, ela ficava indo pra baixo sozinha. Então, ela acabava atrapalhando e eu tinha que usar ela assim, ó, dentro do meião, pra ela não ficar caindo, mas, às vezes, ao puxar o meião aqui, ela ficava descendo, tá? E, por final, aqui, uma caneleira que tem a tornozeleira, né? Esses são os três tipos de caneleira aí que existem, tá? Você coloca no pé aqui, firma no tornozelo, só que ela fica muito pra baixo e apertando, dependendo do tamanho, certo? Essa daqui eu não vou ter o tamanho, mas se eu comparar com a da ombro aqui, provavelmente, essa daqui deve ter uns 17, mais ou menos, 17 centímetros, tá? Então, o que é interessante? Eu até vou pegar uma... vou pegar uma... uma reguinha, que não é uma régua, praticamente. É uma fita de costura, tá? Uma fita de costura, onde você pode estar medindo, né? Essa daqui, ó, tem 17 centímetros e meio, praticamente, eu acho que ela tá sendo vendida como 18, tá? Mas, enfim, tem 17 e meio aqui, né? Essa outra aqui, eu tô só medindo a parte de plástico, tá? Essa daqui também tem 17, mas provavelmente é vendida como 18. E essa da ombro aqui, ela tem 20, tá? Eu não sei se a câmera acaba pegando o foco aqui, tá? Ou seja, ela tem 20, as outras ali tem 17 e 18, beleza? Porque são menores, né? O que que acontece? Pra você criar, né? O que que é a ideia? Pra vocês criarem, existem algumas maneiras, tá? A primeira aí, a mais fácil, é vocês pegarem uma outra meia usada, já velha e tudo mais, né? Cortarem a parte do bico dela aqui, cortarem essa parte do bico, né? Aqui tá um meião meu que eu tenho da Penalty, muito bom por sinal, né? A ideia seria cortar essa parte aqui dela, ou o cano, e você usar só o cano pra prender, né? Você corta o cano com a altura da tua caneleira, né? E você vai utilizar. A outra seria você pegar um meião velho mesmo, pegar só essa parte de elástico aqui, cortar, e ele servir como apoio pra tua caneleira. Também ajuda bastante e firma muito a caneleira na perna, tá? Ou você pode, se você tiver algum talento aí como costureiro, né? Você pode ir pra costura. E você pode fazer a bolsa interna. Você mede antes, calça o meião. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Você vai calçar o meião. Espere que o áudio não tenha tão ruim. E você vai medir mais ou menos aonde que você pode iniciar a bolsa. Que nem, ó, pra mim, na Penalty aqui, ó, o logo da Penalty tá aqui, né? Eu acho que vocês tão vendo bem aí, né? Eu ergo o pé e é bem aqui onde que eu quero que fique, tá? Essa questão. Então eu posso criar internamente nesse meião aqui. Eu posso criar nessa altura, tá? Eu tenho outro meião aqui da Adidas, um meião azul, no número 4, que ele é muito... Cadê a câmera? Aqui. Número 4. Que ele fica muito grande no meu pé, tá? Eu devia ter comprado o 3 da Adidas, né? Infelizmente, o meião da Adidas, vocês vão verificar aqui, ó, que por mais que ele tenha essa... Comparando com o meu pé, que ele dê a altura certinho, ó, ele dá a altura certinho. Só que eu geralmente faço isso daqui, ó, com o meião. Eu estico ele quando eu vou calçar, porque eu gosto que ele fique bem firme. E o que que acontece? Ele fica muito maior no meu pé, tá? Ele fica muito grande, ele laceia. O meião da Adidas, ele laceou. E assim, ó, aonde que tá pegando aqui o calcanhar? Tá pegando aqui em cima, entendeu? O meio do meu calcanhar é aqui, só que ele tá pegando muito aqui em cima. Então, se eu for criar as tiras internas aqui desse meião, o calcanhar dele tá vindo aqui, né? Então, eu vou ter que fazer mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou ter que medir aqui na mesma faixa que ele tem aqui. Eu não sei se a câmera vai tá pegando aqui, ó. Mas aqui, ó, tem um relevo nesse meião meu da Adidas, tá? Então, na parte da frente, internamente, eu vou ter que me basear com essa parte aqui, uma marcação. Ou pegar um giz de colégio ali, ou até uma canetinha que seja preta, só pra fazer um risco. Pra você ter uma noção aonde você vai conseguir costurar internamente outro tecido, né? Seja de largura, assim, porque você vai precisar fazer uma bolsa interna pra fazer o meião, como o meião da Penalty. Que você vai costurar aqui por dentro, aqui, tá? Do meião. Você pode tá fazendo também no teu próprio meião, né? Que nem eu falei, se você domina ali a parte da costura, você pode tá fazendo aí só elásticos também. Aqui tá o meião. O que que eu faria aqui? Que nem eu falei pra vocês, ó. Aqui tá bem aonde que tá a divisa. Eu acho que agora eu consigo mostrar melhor aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uma diferença no pano, ó. Então eu teria que costurar daqui, assim, mais ou menos, né? Medindo aqui o... Essa questão, abrir até o meião aqui no chão. Medir mais ou menos a questão da largura. Pra poder costurar aqui ou tiras de elásticos interna aqui no meião, tá? Pra hora que eu calçar a caneleira, ele não fique se mexendo, entendeu? Dentro do meião, tá? Porque daí esse elástico aqui, ele vai ser um elástico dentro do próprio meião. Pra não ficar andando, tá? E aí você evita colocar fita crepe, adesivo, assim, fixar aqui, né? Pra não ficar correndo a caneleira. Ou você simplesmente corta o cano de alguma meia velha aí que você tenha na sua casa. Ou compra, né? Geralmente tem essa meia canguru, tá? Já própria, mas custa 50 reais. Eu achei ali por 45, 36 reais, entendeu? Sendo que você pode talvez fazer uma, seja com elástico, com fio, né? Enfim, tá? E a outra situação, assim, é de novo, você às vezes tem uma meia frouxa, né? Você tem uma meia lá velha, que tá com os dedos tudo furado, ou seja lá do seu pai, da sua irmã, do seu irmão. E você simplesmente não fixa ele, né? Você pegou lá e não fixa. O que você pode estar fazendo? Você pode colocar por fora e colocar a meia, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, como se fosse, esse daqui fosse um pedaço rasgado. Se esse meião aqui fosse um meião rasgado, eu colocaria ele aqui, tá? Colocaria aqui a caneleira, passaria uma fita adesiva, daquelas de caixa. Vou mostrar pra vocês aqui. Seria mais ou menos uma fita assim, ó, tá? É uma fita de caixa, você vai comprar em materiais de construção, ela dá 3M, tá? É uma fita de empacotamento e custa 10 reais, entendeu? Dá pra usar isso daqui em 100 jogos, tá? O que que acontece? Você vai colocar aqui na caneleira, vai passar uma vez a fita E a hora que você for fechar, você precisa passar só uma volta, tá? O que que você vai fazer? A hora que você for fechar ela, você vai grudar e você vai fazer isso daqui, ó. Na ponta dela, você vai amassar aqui, você vai dobrar, porque senão você não consegue tirar depois, entendeu? Você fica esticando, porque essa fita aqui, ela tem uma elasticidade muito grande. Então é melhor você dobrar só a pontinha, ela não vai soltar durante o jogo, vai ficar firme e não vai grudar se tua perna tiver muito pelo, porque você vai estar usando uma meia por baixo, porque às vezes essa própria meia aqui, ela não firma. Então você precisa ter ela aqui, e aí o outro meião vai vir por cima, né? Só que você vai ter só essa parte aqui com o meião, né? Às vezes você pode achar isso mais fácil também, tá? Além, é claro, de fazer costura interna com elástico, né? Ou pegar esses partes de elástico aqui do meião velho, você corta ele aqui, costura tiras internas do seu próprio meião, você mede ali a altura que você vai desejar, e coloca isso daqui internamente, fazendo uma... tiras de bolsa de canguru do meião, entendeu? Seria outro método, né? Ou envia e explica pra uma costureira como é que você pode estar fazendo isso. Aí assim fica bem firme, tá? Outra ideia também, acho que a terceira ideia pra você deixar bem firme a caneleira aqui, porque assim, eu não gosto de usar a caneleira aqui, ó, tá? Eu vou tentar sair mais longe aqui, ó. Aqui tá meu joelho, né? Vocês podem ver aqui, ó. Eu vou ter que ficar mais ou menos aqui, ó. O que que acontece? Aqui tá meu joelho. O pessoal geralmente usa aqui a caneleira, tá? Eu não gosto, cara. Eu gosto de usar a caneleira aqui. Porque eu já tomei muito chute nessa região aqui. Sempre afeta. Então, olha aqui, ó. Se eu começar a usar igual as pessoas, né? Usar a caneleira aqui, né? O que que acontece? Eu só tô tomando chute aqui, ó. Eu não tomo chute nessa região aqui. Então, eu prefiro usar a caneleira nessa parte aqui. Só que, ó, o meião da pênalti, ele, pelo site lá, né? Ele tá bem no logo. O único meião da pênalti que eu tenho é esse daqui. Então, se ele for... Vou calçar ele aqui de novo. Se o meião da pênalti que eu pegar lá, ele vier muito alto, vier aqui mais ou menos, porque, assim, segundo informações internas e vendo várias imagens no Google Imagens, ele começa aqui no logo. Então, ele começaria aqui, ó. Entendeu? Ele começaria aqui internamente, né? Não teria problema nenhum. Tá? Então, começando aqui, tá bem tranquilo. Porém, eu gostaria que começasse aqui, ó. Bem em cima do logo, entendeu? Pra ser melhor pra mim. De contrapartida também, eu tô vendo uma outra caneleira que ela vai ter um tamanho de 23 centímetros. Que é uma caneleira da Adidas Ghost. É só Adidas Ghost, não é gostileto nem nada. E medindo aqui com a fita métrica, ela vai dar esse tamanho aqui, ó. Então, vai cobrir toda essa região da minha perna. Por quê? Porque eu vou acabar jogando mais no gol. A caneleira, às vezes, ela atrapalha. Tem gente que não gosta. Eu mesmo não gostava de usar a caneleira. Mas eu comecei a levar muito chute na perna. Então, eu comecei a usar a caneleira direto. Infelizmente, né? O pessoal não sabe jogar futebol e daí ferra tudo. Mas é isso, eu acho. Medir aqui. Você pode usar uma fita pra medir a largura, pra você conseguir costurar certinho. Aqui deu 11 centímetros, ó. Então, eu teria que costurar aqui 11 centímetros. Faço uma marca com giz aqui. Costuro uma tira de elástico por dentro. Pra hora que eu colocar a caneleira, talvez fique um pouco ruim. Depois eu tiro e costuro. Vou fazendo testes, é óbvio, né? Porque, às vezes, quando você tem algo apertando assim, ó. Por dentro, a hora que você colocar aqui, vai ficar, tipo, apertando no meião, entendeu? Ele vai ficar assim, ó, preso no meião. Vai ficar fazendo isso daqui, ó. Vai ficar fazendo exatamente isso daqui, ó. Aí, tipo, você pode sentir que tá meio frouxo, mas a caneleira, ela não se mexe. E por último, e não menos importante, você pode comprar também com base em fita, né? Que tem lá do... Essa foi uma dica do Leonardo Ramalho. Que ele... O que que ele fez? Ele usa uma fita... Acho que é fita TF, se eu não me engano. Que é uma fita pra fazer laço, né? Ela é uma fita meio porosa, assim, que ele chama de fita mousse. Mas eu não achei com esse nome, fita mousse, tá? Então, ele passa a fita mousse pra não grudar os pelos da perna, né? Eu tenho problema disso. E daí ele passa inteiro aqui. Ele usa aqui a caneleira dele, tá? Comparando aqui, né? Ele usa aqui em cima, né? E ele passa ali... Aí depois ele passa a fita crepe pra ficar bem firme a caneleira, entendeu? Ou uma fita adesiva, que eu expliquei pra vocês. Então, acho que eram essas aí. Cinco ou seis dicas aí pra você prender bem a caneleira, né? Só recapitulando ali, porque eu gosto de repetir. É você fazer elástico... Colocar tiras de elástico interno no seu meião. Você costurar mesmo. Você medir certinho. Aprender a costurar ou mandar numa costureira. E fazer uma bolsa interna no seu meião, entendeu? Porque daí você não... Não fica se movimentando. A caneleira não sai do lugar. Isso porque o que que acontece? Muitos meiões, que nem esse meu da Adidas aqui, ele abaixa muito fácil. Então, mesmo se tiver... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mesmo se ele tiver a bolsa de canguru dentro do meião, o que que vai acontecer? Vai abaixar junto, entendeu? O meião vai descer sozinho, porque esse meião aqui é muito largo. O que não acontece nesse meião aqui da pênalti. Aí o que que acontece? Eu tenho outro meião da Adidas branco também, cara, que dá o mesmo problema. Ele é um meião muito justo, muito apertado. Já vai fazer uns seis... Sei lá, sete anos que eu tenho esse meião, cara. É muito tempo. Eu acho que... Se eu não me engano, eu comprei e eu uso esse meião aqui, cara, desde... de dois mil... Desde 2010, cara. Mais ou menos, tá? E ele é muito justo, cara. Só que o que acontece? Ele fica descendo no jogo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa fita aqui e passar nessa região aqui, ó. Abaixo do joelho. Não muito apertado, pra não prender a circulação, entendeu? Então, eu passo sempre uma fita aqui e o meião, ele não fica descendo. Porque esse meião aqui, infelizmente, pra mim, ele ficou ruim. Ele acabou alargando um pouco, né? Número quatro. E ele desce. Eu devia ter pego o número três dele. Da Adidas, tá? Porque eu calço o 41 de chuteira. E tênis normal, eu calço o 42. Enfim, galera. Eu acho que é isso o vídeo. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo. E fui. Eu espero que tenha deixado bem explicado essa questão de você conseguir fazer a bolsa de canguru interna ali ou com uma outra meia, igual essa daqui, etc. Mas você pode também aprimorar quando você cortar o cano da tua meia. Você pode pedir pra pessoa costurar um elastiquinho aqui, assim. Não pra ficar tão apertado, senão você vai ver que tá roxo aqui, né? Vai ficar a marca do elástico. Ou até colocar um elástico por cima aqui, assim. Igual fazem calças, né? Coloca um elástico por cima aqui. Costurado por cima. Ele vai apertar e não vai pressionar tanto tua circulação da canela, entendeu? Não coloca um elástico, tipo, por dentro. Senão você vai acabar apertando tua perna demais. Daí você se ferra. Que se tiver um elástico por fora da perna aqui, apertando assim, ele... E isso daqui for uma meia canguru, né? Eu vou deixar os links aí pra vocês entenderem do que eu falei da meia canguru lá. Que existe própria. Só que, cara, custa R$46, entendeu? Você vai gastar no máximo R$10 da fita. Vai gastar cinco ou numa agulha e num fio da cor da tua meia. Um fio aqui, no caso, pode ser preto ou azul escuro. Aqui é preto. É linha branca também, porque eu tenho um meião branco. E daí é só fazer a adaptação, se vocês tiverem interesse de fazer pra caneleira ficar bem firme na perna. Pra prender bem, né? Caso contrário, não adianta muito. Nossa, tá até trincado aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Isso daqui, cara, ó. Porrada de futebol, cara. Já com os pessoal da Vars, e lá já é. Não é brincadeira. Essa caneleira aqui também, cara, deve ter uns... Sei lá, cara, uns cinco anos, hein? Tudo de 2010. É isso. Um forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham entendido a ideia de usar ou elástico costurado, ou você fazer um forro com uma meia velha, né? Você mesmo costurar, ou pedir pra alguém costurar. Às vezes a costura, você vai aprendendo ali como costurar e fazer isso daí internamente, né? No seu... No seu negócio aí, na sua caneleira e no seu meião. Você também pode fazer uma meia kaguru, cortar o cano de uma outra e costurar por cima dessa meia kaguru, calça ela, né? E calça o meião por cima da meia kaguru junto com a caneleira, né? Não precisa ficar o meião sendo... Né? Se você, às vezes, não quer estragar o seu meião, tá? Porque, às vezes, tem gente ali que fala assim, ah, eu vou estragar meu meião. Então, eu não vou fazer e prefiro fazer num cano de uma meia velha, entendeu? E por aí vai, cara. Daí fica a critério de vocês, entendeu? A proteção é algo que é bem interessante. Eu peço desculpa se o áudio ficou ruim, mas acho que era isso. Beleza? E minha chuteira da Puma tá aqui viva ainda, ó. Pra quem não lembra, deixa eu estabilizar a câmera aqui. Minha chuteira da Puma tá aqui, ó. Tem review dela aí no site. E eu tô tentando aí patrocínio da Umbro ou de alguma fabricante aí pra fazer reviews de chuteira e testes, né? Sou de Curitiba, se você tiver alguma chuteira pra fazer review e quiser mandar, entre em contato comigo pelo Facebook ou deixa no comentário aí que eu entro em contato também. Se você for alguma loja e gostaria de estar fornecendo aí chuteira, meião pra fazer testes e reviews e depois eu posso fazer a devolução, né? Ou simplesmente a gente fazer sorteio aí no canal. Beleza? Então é isso. Um forte abraço pra todo mundo. Bons jogos aí. Boas defesas pros goleiros aí. E fui! Boas defesas pros goleiros aí. Boas defesas pros goleiros aí. Boas defesas pros goleiros aí. Obrigado.